Hotel das Águas, estamos vendo aqui a capivarada tomando break fast. Ae, as feras estão nessa mesa aqui. Fera fica perto de fera, vocês já perceberam? Capivara fica perto de capivara, aqui ó. E aí Torçaco, o que você está achando do torneio Torça? Aqui é show de bola, né? Show de bola? Aqui é sensacional. Beleza, comida está tudo tranquilo. Sim, tudo certo. Tudo tranquilo, e você rapaz? Manda um abraço para o Jurandir, aí que o Jurandir é seu fã, manda um abraço para ele. Manda sim. Manda sim? Manda. E você rapaz, saudade da Mada ou não? Saudade, mas logo eu vou estar aí de novo para a gente conversar. Fala o nome dela aí, fala o nome dela. Eles adoram, te amo muito. Ae, garoto! O que é um capivara apaixonado, hein? Ae, o pessoal tomando café aqui. E está a jubá presente. A Poderosa. E aí Poderosa, o que você está achando do torneio? Nem deu bola. O Homem de Três Rios. Fala aí. Vamos ter evento lá em Três Rios? É esse evento sim. Vai ter torneio lá, né? Vai ter torneio. Então, beleza. O meu verdugo que me acertou ontem. Cara, você me aguarda, cara. Me aguarda, as meninas passando lá fora. E aí, beleza? Está gostando de Poços? Estou gostando. Conhecia Poços? Não conheço. Está joia. Seja bem-vindo. Ivo, o grande colosso de Goiânia. Ivo, está gostando de Poços? E é 10, né, Joga? É 10. Não tem lugar melhor. Rede hoteleira boa, bons preços, comida maravilhosa. E Minas é show. E a cidade linda. Verde, né? Está joia. Boa sorte no torneio. Obrigado. É isso aí.